Ah, Jack, você é o melhor cachorrinho que o Homem-Aranha poderia ter, Jack. Calma, Jack, vai ficar tudo bem, cara. Relaxa, senta aí. Fica sentado, garoto. Tudo bem, tudo bem. Tem um monte de herói ali na frente. Peraí, herói? Uau! Estão todos os heróis da cidade por aqui. A mulher Hulk. Peraí, esse aqui não é super herói, é o Coringa. Toma, vagabundo. É assim que a gente trata bandido. Uau! Yeah! I'm ready! Yeah! Oi, filhão, Bebê-Aranha. Como você tá, filho? Estou bem, mas esse daqui não é herói, não. Toma. Eita, preula. Você também tá meio agressivo, né, filho? Papai, eu tô com poucas. Peraí, filho, você acertou um cap. O cap? Como que nós vamos levantar o cap, papai? Filho, você que fez isso. Você vai ter que dar um jeito de ressuscitar o Capitão América. Eu vou ter que resolver a minha própria merdinha. Cap? Ih, papai, foi dessa pra melhor. Ah, não tem problema, não. Ah, não tem problema, não. Ai, Rose, peraí. Esse daqui não é herói. Não, é minha irmã, papai. Calma. É porque eu sou burro, eu não consigo acertar o Venom. Ah, quer saber o que eu vou fazer, então? Tô cansado dessa palhaçada. Pronto, ele é... Papai, vem! Pensei. Fala o que você fez, a gente ia fazer uma corrida com eles, papai. Que corrida, cacete? Eu fiquei com muita raiva. Caraca. Porque eu não tava conseguindo acertar a pessoa certa ali, filho. Papai, tá bom, então. Vai, valeu. Quem que é esse cara aqui? É o Guto? Vem, então. Vem, então, Guto. É o Guto. Caraca, papai. Tu fez Karate? Vem. Eu sou simplesmente o Spider-Man, filho. Bate no meu pai, não, Guto, tá bom. Boa, filho. Mostra pro Guto o lugar dele. Gustavinho. Olha, papai. A rapaziada devia abastecer aqui no cheiro, porque ele aceita cheiro. Filho, olha só o que a gente vai ter que fazer hoje. Hoje nós vamos apostar corrida com motos, carros e aeronaves. Fica distante um pouquinho ou tu tá grudado em mim? Nós vamos apostar corrida com motos, carros e aeronaves aqui. Que legal, papai. Adorei. Mas não vou poder nem chegar perto de você, né? Pode, só que se você ficar assim, a minha câmera fica um lixo, tá? Ah, entendi agora. Por fim, cinematográficos. Por favor, me apoie. Pessoal que está assistindo o vídeo, você pode dar um valeu demais aí embaixo. Ou virar membro do canal pra fortalecer o Homem-Aranha, pra ele salvar cada vez mais pessoas dos problemas da sociedade. Sim, porque eu vou contar pra vocês. A gente vai abrir uma vaquinha pro papai, porque ele tá tendo um problema. Sim. Ele não queria falar isso, mas é o que tá acontecendo. Eu tive um filho. Eu não tô conseguindo criar ele muito bem, ele tá ficando super sem educação. Porque o Shots não me pagou o dinheiro. Não, papai. Não fica triste. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Não se vá, papai. Não se vá. Não. Tô, Tuanagol. Tô, Tuanagol. Tuanagol. Chega, né, papai? Chega. Alguém deu um valeu demais. Eu acho que é isso que te animou. Sim, um valeu demais de 280 dólares. Agora, filho, vamos continuar a nossa brincadeira e a nossa super jornada. Pera, parou. Sinal vermelho. Tô brincando. Vambora, filho. Vamos embora pra corrida de jet ski. Vamos para a praia. Let's go to the beach. Yes, I love them. Heróis à vista. Heróis à vista. Papai, vai ter uma super corrida ali de jet ski, moto, barco e tudo mais. E aeronaves. Filho, com isso, o papai tá feliz pra caramba. Eu também, papai. Vamos lançar. Deixa com o seu joinha, meu amigo, aí. Com as aventuras do meu aranha e seu bebê. E seu bebê. O seu bebê feliz e incrível. A gente só faz merda. A gente faz besteira. E a gente consegue ser obediente a noite inteira. Tá bom. Legal, filho. Agora vamos fazer a nossa super corrida. Yeah. The best ever race of my life. Nossa. Isso aqui tá parecendo aqueles canais que as pessoas fazem mega rampa sem falar nada. Que cringe. Cringe estranho e esquisito. Pera aí. Temos que tirar quem não é herói. Aqui, ela aqui, ó. Vai, papai. Toma, a Alequina é vilã. Mas quem é vilão? Ah, duende verde, meu arco inimigo. Toma. Ih, soco no... Nossa, papai. O Capitão América sempre vai. Ele sempre vai. Mas quem aqui é vilão? Ah, o tubarão maldito. O que que é? Uh, tutu. Toma, tutu. Sai, Maus. Não, papai, Maus. Meu Deus, papai. É bom pra finalizar com a concorrência. Falando nisso, filho. O meu próximo game que eu vou jogar vai ser Spider-Man Maus Morales. Porque está na promoção e eu vou pagar cem reais. Papai, eu quero ver se aqui eu tiro de teia e vai atravessar bastante gente. Só dois. Filho, peguei aqui o meu jet ski e agora é só... Eita, papai. Eita, atropelei o Hulk. Eu atropelei o meu clã. Papai, como que eu vou botar essa... Calma, calma. Estou indo para a água. Consegui vir para a água, graças ao senhor. E eu também, graças ao bombarde. E agora vamos começar a nossa super corrida até o aeroporto para nós pegarmos a nossa aeronave. Cadê você? Estou bem aqui, ó. Podemos começar a nossa jornada? Podemos. Não pode sair mesmo. Corrida! Corrida! Você não vai ganhar. Eu vou vencer essa disputa incrível. Não, filho. Você está me atirando. Yeah! Uhul! Pula, 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 pula. Yeah! Yeah! Ah, ele deu um soco! Yeah! Wow! Yeah! Papai, eu consegui entrar. Eu consegui. Filho, eu consegui vencer a corrida até o aeroporto. Cheguei antes de você. E agora é só a gente ir atrás de um avião. Vamos atrás de dois aviões, né? Não ganhei nada. Vamos atrás dos aviões agora. Vamos ver se nós encontramos. 3, 2, 1, vai. Filho, vambora! Eu vou entrar no meio, eu vou entrar no meio. Eu já entrei, já estou quase decolando com o meu, filho. Tô pegando embalo. Não, já disse daqui, eu vou ter que subir. Wow! Nossa, foi por pouco. Olha só que eu tô bem atrás de você. Yeah! Filho, a gente vai ter que dar um jeito de pousar lá no esgoto. Você consegue? Qual esgoto? Vem me seguindo. Cara, pilotar aviões aqui no GTA é uma tarefa muito complicada. Olha, filho, estamos chegando no esgoto. Você já vai se alinhando ao papai. Tô se alinhando. Eu sou praticamente social. Vamos ter que fazer uma virada brusca à esquerda. Esquerda, vai. Não sei se é. Aqui. Aqui. A este bordo. Desce! Desce! Papão! Yeah! Uhul! Pousei, papai! Eu também! Cuidado que eu vou te bater. Yeah! Olha a favela! Olha a favela! Pousamos na favela! Corre, corre! Eu não vou roubar o avião! Será que cabe aqui, filho? Não cabe! Não cabe! Cabe sim! Filho, deu tudo certo. Conseguimos finalizar a nossa corrida de avião. Yeah! Agora deixa eu comemorar com chuva de fogos! Erro! Os cachorros não gostam, papai! Yeah! Eu venci mais uma corrida! Eu sou muito rápido, mais que você! Yeah! 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 Galerinha, vai deixando o valeu demais! E se inscreve no canal do Spider! I the, I the, I the young, uh, uh! Quick games, you and I games, a sua gasta, gang! Yeah! 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 Não dá play! Diversão garantida! Não dá play! Porque vai estar de gu Assista esses vídeos da tela final e seja muito feliz comigo o Spider-Man Acabou, tchau